Então, assim, por muito tempo o K1 era um evento de kickboxing, né, que ele esteve no topo por muito tempo. O evento acontecia no Japão, mas ele rodava um pouquinho, estava o mundo, mas ele era mais frequente no Japão. E na época existia o Pride, não sei se você lembra do Pride, do Adelestivo, os caras que foram chegando. E o K1 era do kickboxing. Aí o K1 acabou caindo, né, porque ele tinha todo um esquema lá, não sei bem, mas coisa de máfia envolvida, enfim. Yakult? É, mas era mais ou menos isso, era coisa grande, é. E hoje existe o Glory, que é o Glory Kickboxing, que alguns dos caras que estavam envolvidos com o K1 organizam hoje o Glory. Que é o campeonato mais renomado de kickboxing do mundo. Ele acontece hoje? Ele acontece ao redor do mundo. Ah, tá, não tem lugar fixo. É, eu só faço parte da organização, a última luta que eu fiz foi no Glory, foi na Holanda. Legal. Eu lutei contra um rapaz que mora lá também, é um holandês. É, então ele é o maior evento do mundo, é mais renomado, talvez o mais requisitado da modalidade de kickboxing. Então é como se ele fosse o UFC do kickboxing. Ele é o UFC MMA, o Glory Kickboxing. O que você quer comentar? O Pride que você falou foi o que se tornou o UFC, né? Isso, o UFC ele chegou e começou a disputar espaço com o Pride, né? Até que o Pride foi quebrando também por essas contas de, eu não sei bem, né? Mas é, por conta de máfia envolvida, dinheiro e tal. E o UFC comprou praticamente o Pride. Ele trouxe o Pride pra dentro dele. Tirou o nome Pride, né? Isso, e ele meio que monopolizou o MMA. Agora eles tem muitos outros eventos, muitas outras portas, né? Mas o UFC, eu diria que é o mais renomado também, é o mais requisitado. Os atletas querem chegar no UFC. E eu sempre quis chegar no Glory, né, cara? E era engraçado que antes eu assistia, assistia o K1. E eu pensava assim, pô, um dia eu quero ter a oportunidade de assistir isso daí ao vivo. Deia ser muito legal eu estar lá assistindo, né? Sentado aqui e vendo os meus ídolos, né? Da época lutarem. E hoje eu nunca assisti o K1, mas hoje eu luto. Então assim, eu tô dentro do ringue, eu não tô ali assistindo, né? Você queria ali na torcida, eu tava ali. Pois é, cara. Quando eu vou pro Glory, que é o maior evento do mundo hoje de kickboxing, é considerado, né? Cara, eu tô dentro do ringue. Uma coisa que eu via lá atrás, né? Como um sonho de poder ter a oportunidade de assistir ao vivo. Hoje eu tô ao vivo, só que em cima do ringue. Então é muito legal. Então é isso, hoje o Glory é... Uma coisa que eu acho muito legal, né? Tem muita dúvida aí. Eu acho muito legal os bastidores. Como que é a sua preparação pra ir num evento internacional como o Glory? E como é feita essa viagem? Como você leva a equipe inteira? Então, depende muito. Hoje eu sou o terceiro do ranking. Então, existe o campeão que é o dono do cinturão. Ah, não, acho que eu sou o segundo. Sou o segundo. Eu sei. Pesquisa aí, pessoal, por favor. Entra lá, glorykickboxing.com Mas eu acho que eu sou o segundo, sei lá. Mas assim, tem o campeão que é o dono do cinturão, tem o primeiro e talvez o segundo seja eu. Ou o terceiro. Vamos lá, Cazão. Você que tá aí com... Tá mais fácil. Cazão, faz aí. Faz essa pesquisa de campo pra gente aí, por favor. Glorykickboxing.com você tem que ir na categoria... Qual a categoria que é a sua? De 95, que é a Light Heavyweight. Vamos lá, então. O campeão que tá marcando aqui... Opa, peraí. Essa tela aqui é outra. Campeão é o russo Artyn Vaktov. Artyn Vaktov, é. Aí tem o primeiro do ranking Luiz Tavares e ranking número 2 você, Felipe Michelec. Então tá aí, tá vendo? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acabei de responder nessa pergunta, mas eu tô em segundo. Mas só pra dirar aqui, então, o campeão não seria o primeiro. Como é? É, o campeão que é o dono do cinturão, aí vem o primeiro do ranking. Ah, tá. O campeão ele tá à parte, entendeu? Se você fosse acima do... Então você é o segundo. E também dizer, eu sou o terceiro da lista, não é isso? Isso. Campeão, primeiro, segundo, eu sou o terceiro da lista. E tem mais um brasileiro em quarto aqui, o Ariel Machado. Isso, o Ariel Machado de Curitiba. De Curitiba? Excelente atleta, inclusive amigo meu, já treinamos juntos. E aí, inclusive, lutou com o Vaktov, que é o campeão. Ajudei ele na preparação contra o Vaktov. Muito bom também, o Ariel. E aí, o Ariel Machado de Curitiba.